Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que adurar Que adurar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que adurar Que adurar No fim da festa, vamo ver o que acontece Relaxa a linda, a noite é nossa sem estresse Vou te mostrar um mundo bem class Onde amanhece, anoitece, ninguém vem, então desce, baby Quer os que do bom? Vou ficar suave com uma taça de chandon Quer dançar comigo? Então vem cá que esse é o som Beat by now beats Oh shit Sem mudar de assunto, vem no passo Desse jeito que cê mexe, eu quero mais você O seu olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Convidei pra festa, ela tava ali Se envolveu comigo, gato, então vai ter que adurar Que adurar Prepara o drink de martir Sei que cê gosta assim Então de brava comigo Essa me pique já não tem lua O jeito que começamos vai ser difícil acabar E eu sei que estava a par da situação Te conduzi pelo salão e vi você bem à vontade, baby Sendo sincero eu curto a tua essência Entra no clima que o resto é consequência Falando em seu ouvido tudo que você quer escutar Tudo que você quer escutar Eu tenho tanta coisa pra falar Com a mão no seu cabelo fecha a janela Se você quer me ouvir Que essa noite vai ser a noite, a noite Que essa noite vai ser a noite, a noite Sintonia do começo ao fim No som rolando, mas vem do it-pack e viadinho Eu curto esse jeito que você rebola pra mim Esquece o mundo e vem, 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 vem Sintonia do começo ao fim No som rolando, mas vem do it-pack e viadinho Eu curto esse jeito que você rebola pra mim Esquece o mundo e vem, 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 vem Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que aturar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que aturar E aturar Então vai ter que aturar Então vai ter que aturar Então vai ter que aturar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL